Sou Filho de Indicaboclo Brilho da vida, nossa riqueza Dar as mãos é energia Deus salve, salve, nossa alegria Trago a vida, trago a sorte Sou Filho da natureza Sou amigo dessa terra Deus é luz, Deus é riqueza Trago a vida, trago a sorte Sou Filho da natureza Sou amigo dessa terra Deus é luz, Deus é riqueza Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé Minha tenda tá onde o sol nasce Meu futuro tá onde Deus quiser Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé Minha tenda tá onde o sol nasce Meu futuro tá onde Deus quiser Um amigo é o irmão, um amigo é o irmão Essa forte é salvação Dar as mãos é energia Deus salve, salve, nossa alegria Trago a vida Trago a vida, trago a sorte Sou Filho da natureza Sou Filho da natureza Deus é luz, Deus é luz, Deus é riqueza Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé Minha tenda tá onde o sol nasce Meu futuro tá onde Deus quiser Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé Minha tenda tá onde o sol nasce Meu futuro tá onde Deus quiser Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé Minha tenda tá onde o sol nasce Meu futuro tá onde Deus quiser Sou Filho de Indicaboclo Cigano de reza e de fé